A exposição acontece no Centro Cultural Palácio da Justiça, na Eduardo Ribeiro. A abertura, a vernissagem, acontece no dia 26 de outubro, na quinta-feira que vem, a partir das 18 horas até as 21 horas. A exposição vai permanecer de outubro a março de 2018. Então, os horários de funcionamento é de segunda a sexta, de nove às quatorze horas, e aos domingos, de nove horas às treze horas. São recortes que eu faço de coisas tipicamente desamazônidas, tanto da parte dos nossos rios, as nossas paisagens, as nossas embarcações, as cores que o nosso Estado tem. Então, eu reuni 20 imagens, no qual a impressão no tamanho de 1,21m por 79, uma impressão em canvas, para dar essa conotação de quadro, para que as pessoas possam comprar e botar na sua sala, enfim.